É, exatamente. Como você colocou bem, algumas flexibilizações foram trazidas a público, trazidas até nós, que era o que nós lutávamos até então. Os promotores de eventos estavam em uma crise financeira bastante grande, porque não conseguiam promover seus eventos. Os eventos esportivos também, quando aconteciam, aconteciam com o público bastante reduzido. Porém, nós temos agora pequenas exigências para que se possa dar prosseguimento nessa abertura. Basicamente, o que é? Usar máscara em local fechado e apresentar a carteira de vacinação. Basicamente isso aí. O restante é tudo igual. Álcool gel, evitar aglomeração e tudo mais. Só que as pessoas não estão cumprindo. A gente vê nos bailes que acontecem durante o fim de semana, os bailinhos, as reuniões, as pessoas entram sem apresentar comprovante de vacinação, se comportam da maneira que, antigamente, como se não houvesse uma pandemia e tudo mais. E isso é passível de multa. Até então, se em dado momento alguém fizer alguma denúncia e a vigilância do município ou a Brigada Militar for até esse local, a pessoa que está organizando pode ser multada e a multa é muito salgada. Então, as pessoas que estão promovendo, cobrem. Cobrem. Coloquem pessoas para cobrar. O uso de máscara, a carteirinha de vacinação na entrada, cobrem isso, porque vocês serão cobrados. Os promotores serão cobrados. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas fulano de tal fez um bailo lá, ninguém foi fiscalizar. Fulano de tal... Tudo bem. Você pode sair na BR ali a 150 km por hora. Pode não acontecer nada. Mas pode acontecer da polícia te pegar ali na frente e você perder a sua carteira. Porque você está infringindo a lei. E a lei, no momento, é essa. Muito flexibilizada, como você bem frisou. Não há teto de pessoas. Há uma série de eventos que podem ser realizados. Mas tem algumas regras e a gente tem que seguir. Aquelas pessoas que não seguirem a regra poderão ser alvo de alguma ação de cunho financeiro, no caso de uma multa, e até mesmo fechada. A multa está mantida. A multa está mantida. A possibilidade de fechar o local também está mantida. O que você leu da multa, leu que não há mais a multa por causa da capacidade. Você tem a capacidade local, você pode colocar a capacidade total do teu estabelecimento. Porém, as pessoas devem estar seguindo o restante do protocolo. Aí, muitas pessoas me abordam. Secretário, quando é que nós vamos nos livrar da máscara? No meu humilde entendimento, mas isso no meu humilde entendimento, eu acredito que, ao ar livre, na rua, nós já deveríamos estar livres. Porque nós ultrapassamos a barreira dos 70% vacinados com o ciclo completo. Hoje, no município de Lagoa Vermelha, nós temos 75% das pessoas com o ciclo de imunização completo. E temos mais de 85%, 86% com pelo menos uma dose. Então, no meu humilde entendimento, ao ar livre, já seria possível se liberar essa máscara. Porém, a gente tem que lembrar que existe uma hierarquia de decretos. E o decreto do governo do estado ainda mantém a obrigatoriedade da utilização da máscara. Então, o município, por mais que tenha um índice muito bom de pessoas vacinadas, ele não pode, por si só, baixar um decreto através do prefeito, lá dizendo, ó, a partir de hoje não precisa mais usar máscara. Não pode acontecer isso. Nós temos que seguir a orientação de um decreto do governo do estado que mantenha ainda a obrigatoriedade. Eu acredito que logo, logo, essa obrigatoriedade, principalmente locais abertos, ela tenha, venha a se extinguir. Torço para isso também, né, porque depois de tudo que nós passamos, a gente merece pelo menos caminhar na rua sem a utilização da máscara. Acredito ainda que em locais fechados, ainda nós vamos ter que utilizar por um longo espaço de tempo.